BLUE SPACE LADE NO BRASIL LADE NO BRASIL LADE NO BRASIL O que é isso, não? Tem mais duas até o outro, três, no quarto. Alô? Pastor... Oi, tudo bem? Aqui é... Eu quero falar meu nome, eu realmente não quero falar meu nome, não quero me identificar. Mas eu tenho uma dúvida. Eu engoli o sêmen do meu namorado ontem Foi um descuido, tá? Foi um descuido, quando vi eu já tava engolindo realmente os remens. E eu tenho uma dúvida, eu tô preocupada, eu corro o risco de engravidar? Engolir o leitinho da vida, engravida? Não, o viado quando engravida é cunir um cachorro. Por quê? Filho que quer ser cachorro. E pode ir na casa de um viado que tá casado há mais de um ano que tem cachorro. É um puto, né? É um puto. Mas que bom, mulher. Engolir o leitinho da vida. Ou seja, toca engolir o leitinho de um anúncio, ele faz um viaduto na mulher até o último. É, não tem como engravidar, viado não é engravidar, certo? Eu tenho uma última pergunta agora, amor. Olá, meu nome é Pedro, tá? Tenho aí 30 anos e tô desempregado. Há mais ou menos 2 anos. Eu já entreguei fly da polícia da Vieira. Eu já fui potoboy, eu já trabalhei no telemarketing. Mas realmente tá difícil. Tem alguma saída para que eu possa arrumar um emprego? Tem a saída. Tem uma dica, meu pastor. Tem a saída. A saída tá aqui. Tá sábio? Peça a chave da fortuna. Peça a chave da fortuna. Peça a chave da fortuna. Você é o viado que tá desempregada. Você é o viado que tá na Vieira. Tocura de ouvir-me. Você é o viado. Você é o viado que não pode tomar um energético. Tomar o quê? Você sabe que é uma bicha chegar numa boate e não poder tomar um energético. É muito triste. É muito triste a situação dessa. Porque a chave da fortuna é pra mim. Oh glória. Essa chave da fortuna ficou na casa do Chiquinho Scarpa. Oh glória. Essa chave da fortuna, viado, foi o presidente, Israel. Lá da Chiba, lá da Waze. Olha aqui. Quinze. Tá quinze mil reais. Cinco. Tá quinze mil reais. Quinze mil reais nessa chave. Quinze mil. Tá barato? Olha o quanto. Eu divido no cartão. Você é o viado. Vai ficar rica. É que a chave passou por hoje. Passou no cu da Silvete. Passou da chapa da chave da chave de campanha. E mais? Passou por Israel. Passou. Passou da Oscar Freire, Jesus. Oh glória. Gente, são lugares que passam dinheiro. Eu fiquei cinco dias. Gente, não cobre do banco que eu tava aqui. Oh. Calma, gente. Vai enxergar essa chave. Quinze mil. Quinze mil. Quem vai rebaixar agora a chave da glorificação? Valdeira. Vai ter que premeixir. Premeixir vocês? Vai levar o cara. Ouve senão. Penoca da lote. Mal, mãe. Dasdi, vai lá na oi. pmou! Eu avореi! Oh, menor. Eu asseio o cartão, gente. Eu tenho a maquininha. Eu tenho a maquininha da wall, gente. Vamos lá! Ah, vamos se fuder, povo. Ah, quando tomara que vocês tiverem que trabalhar com telemark老師, about into filha da puca, ah, se fudê a filha penoca. Ah, tá bom, não parou de problema não, hein?